A reunião foi realizada na tarde de domingo. No encontro, os secretários de Estado avaliaram os reflexos da Operação Carne Fraca para Santa Catarina. Em pauta, a rigorosa fiscalização dos produtos de origem animal e a garantia da qualidade na produção e na comercialização desses produtos, com ações que permitiram ao Estado a conquista do mercado brasileiro e o de mais de 150 países. Colombo salientou que Santa Catarina não abre mão de preservar a saúde dos consumidores, mas que não poderá abrir mão também dos empregos que a agroindústria gera e de proteger as famílias produtoras. Ele esteve em contato direto com o presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura, que estavam reunidos em Brasília tratando do mesmo assunto. As 600 empresas de produção de carnes do Estado continuam com o médico veterinário responsável pela inspeção e enfatizou que os produtos das agroindústrias de Santa Catarina são absolutamente seguros para o consumo. Nós temos mais de 600 unidades de produção e uma está sendo investigada, que é uma pequena salsicharia. Agora o estrago é muito grande, porque nós vendemos para mais de 150 países. Essa notícia ocorreu no mundo inteiro e hoje está sendo questionada toda a qualidade do nosso produto. Me reuni até agora com todos os nossos técnicos, que dão todas as garantias em todas as unidades. Existe o acompanhamento de um profissional, de um médico veterinário, que nos assegura que todos os consumidores podem ficar tranquilos. Estivemos em contato com o presidente da República, com o ministro da Agricultura, estamos acompanhando todo o trabalho com os embaixadores, porque a nossa economia depende muito das exportações. E elas, neste momento, estão sendo avaliadas por todos os países que compram os produtos brasileiros.